Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Estamos para começar, depois de amanhã O 17º Congresso Eucarístico Nacional Realizado em nossa Arquidiocese de Belém Dentre tantas informações que eu tenho passado a todos Através de nossos programas E é bom saber que na próxima semana Teremos uma programação especial Então não haverá o programa Conversa com o meu povo Durante todos os dias Porque nós transmitiremos Todo o Congresso Eucarístico Nacional Mas eu quero dar-lhes a explicação mais detalhada A respeito dos objetos litúrgicos que nós usamos O ostensório, que já expliquei um pouco Cálices, âmbulas e daí por diante São chamados de vasos sagrados Os cálices, âmbulas, patenas, tecas E a grande custódia, o ostensório Foram confeccionados na empresa Luiz Carrara, artesanato sacro de São Paulo A comissão de liturgia Dirigida pelo Padre Plínio Pacheco Cerimoniário da Arquidiocese Sob a orientação do Cônigo Gonçalo E aprovação do arcibispo e do bispo auxiliar Tiveram a sensibilidade de fazer tudo Para a dignidade do culto Foram várias viagens a São Paulo Ao longo de quatro anos de preparação Para o Congresso Eucarístico Nacional Fizemos opções sóbrias Todos estão impressionados Com a custódia ou o ostensório Outros congressos eucarísticos Fizeram a opção de fazer peças de ouro Nós utilizamos materiais dignos Mas não fomos atrás de joias E outras coisas que poderiam ser Arrecadadas para preparar essas peças Todos vão perceber Muitas das peças elas são douradas Mas não significa que sejam de ouro Nós usamos uma outra matéria E tem técnicas hoje que fazem com que fiquem douradas Pela dignidade do culto A custódia ou ostensório É uma peça usada nos atos de culto da Igreja Católica Para expor solenemente a hóstia consagrada Sobre o altar Ou para transportar solenemente em procissão A proposta do ostensório A partir de uma ideia de Mons. Cid Foi descrever a nossa própria origem Representada na base Com os quatro braços de rios Que nascem de dentro do santuário Todos poderão ver no ostensório Que nascem quatro rios do coração do ostensório Essas águas alimentam a árvore da vida Representada pela Samalmeira Uma espécie típica de nossa região Aliás a região São Vicente de Paulo Para o dia da jornada pastoral Teve uma iniciativa muito interessante Serão quinze mudas de Samalmeira Uma para cada paróquia E todas as paróquias da região São Vicente de Paulo Plantarão como lembrança do congresso eucarístico Uma muda de Samalmeira Os anjos que sustentam esta árvore São inculturados pelo povo da região norte Se olharem de perto Perceberão que cada anjo tem uma face diferente Representando o índio O negro O branco O mestiço No centro Sustentado pela árvore da Samalmeira A hoxa consagrada Presença real De nosso Senhor Jesus Cristo No projeto Foram envolvidos Quatro artistas plásticos Três fundições Três cinzeladores De características diferentes E diversos outros especialistas Os anjos foram fundidos em latão E o ostensório em bronze No centro do ostensório Foram utilizadas pedras naturais da região norte Sendo o verde Sendo o verde a Malacatite E o vermelho a Ágada Coralina São todas pedras da nossa região Na haste do ostensório Doze pedras de Jade Simbolizando os doze apóstolos Ao redor de Cristo As quatro pedras verdes Na origem dos quatro braços do rio São de ágata verde natural As chapas que simbolizam Os quatro braços do rio Foram cinzeladas à mão E douradas Na base da árvore Brazões Apresentam o símbolo do congresso Uma vitória régea O brasão da arquidiocese de Belém E o brasão do município de Belém Nos seus quatrocentos anos Esses quatro brasões Foram esculpidas à mão Fundidos em latão E cobertos com banho de ouro O ostensório central Com as quatro hastes e as ondulações Foram confeccionadas em latão Apresentam banho de ouro E verniz A altura total do conjunto É de um metro e sessenta centímetros Tudo isso Nasceu de uma sugestão De Mons. Ocide E o Padre Gonçalo Aprimorou o desenho E o Sr. Eduardo Carrara De São Paulo Em sua oficina de arte sacra Executou todos estes Materiais litúrgicos Vocês verão durante o congresso A patena de consagração grande Uma patena onde estarão as ósseas grandes Foi confeccionada em metal nobre Conforme a liturgia Foi cinzelada à mão Representando um cesto de pães Usando o material latão dourado O cálice Nós temos alguns cálices menores E o cálice grande O cálice pequeno Utiliza a mesma iconografia Do cálice grande Porém em tamanho menor Brasões foram esculpidos novamente Em menor tamanho Para acompanhar a redução da peça O material do cálice É de latão dourado Há um conjunto para a comunhão Sobre duas espécies Que vai circular Passando onde os padres Que concelebram E os bispos Estarão presentes Considerando a praticidade Da distribuição da sagrada comunhão As ósseas estão em torno E o cálice no meio Com vinho consagrado Foi confeccionado um báculo Episcopal Que será usado Pela primeira vez Pelo legado pontifício A peça tem também relação Com a árvore da vida Apresenta diversas folhas Incorporadas na sua estrutura E o nó central de madeira Feita em madeira natural E com símbolo do congresso Buscando trazer elementos naturais Da nossa região A peça que eu trago aqui De propósito É exatamente A cruz peitoral Todos os bispos Que estarão presentes Para participar do congresso Eucarístico nacional Os bispos e os cardeais Receberão Esta cruz De presente Nós encontramos Todo o contorno Da cruz Em arte marajoara Na parte de trás O símbolo do congresso Para que os nossos bispos e cardeais Voltem para as suas dioceses Relembrando o nosso evento E a nossa realidade É feita em prata 950 E uma pedra Uma metista natural Que é pedra também Da nossa região norte Assim nós expressamos Com uma peça Que é muito leve Distinta Sóbria A nossa realidade Neste congresso Eucarístico nacional Ao final da missa Do dia 20 As 86 paróquias Então todos os parcos Das 86 paróquias Receberão Uma teca Onde estará a hoste Consagrada Ela é confeccionada Em latão Niquelado por fora E dourado por dentro E uma embalagem de madeira Com gravação A laser Com o motivo Do símbolo Do congresso Eucarístico Nacional E aí o que acontece Ao final Da santa missa Do dia 20 Todos os parcos Receberam essa teca Para levar As suas paróquias Do sábado 20 Para o domingo 21 Todas as paróquias Sem exceção São convidadas A fazer uma noite De vigília eucarística De adoração A Jesus sacramentado Alternando Nos diversos horários Usando o texto Que nós preparamos Para a hora santa Ou outros textos De tal forma De tal forma Que os vários movimentos Pastorais Comunidades Grupos Serviços Então eu peço Então eu peço As várias igrejas Uma parte Da hóstia consagrada Na missa Do papa Chamava-se Fermentum Fermento É esse Fermento De unidade Que nós queremos Levar a todas As paróquias Da nossa Arquidiocese E todos já sabem Que no domingo Na parte da manhã Em todas as nossas paróquias Haverá algum bispo presente Algum bispo De qualquer parte Do Brasil Presidindo a santa missa No horário mais conveniente Oito, nove, dez A hora que for mais adequada Para a paróquia E assim Todas as paróquias Terão a presidência E a pregação De algum bispo do Brasil E depois No domingo À tarde A missa No can Em frente A basílica de Nazaré E a processão Do triunfo eucarístico Os paramentos Foram confeccionadas Casulas Dalmáticas Capa de aspergios Ou pluvial Véu meral E daí por diante Tudo foi confeccionado Na DIA Paramentos Lá De São Paulo Uma inspiração De Dona Maria Laura Estilista litúrgica Conhecida Conhecida internacionalmente Por seus trabalhos Realizados Para os papas São João Paulo II Bento XVI E o Papa Francisco E Dona Maria Laura Buscou na humilha De posse Quando eu vim Como arcebispo De Belém A inspiração Os elementos Para criar Os paramentos A cruz A cruz Sinal da missão O trigo Pão partilhado Na Amazônia Missionária Todos os paramentos Trazem o logo Do Congresso Eucarístico Nacional 2016 Bordados Onde foram feitas As casulas Para os cardeais Bispos E padres Dalmáticas E estolas Diaconais Todas essas coisas São feitas Para a maior dignidade Para o louvor De nosso Senhor Jesus Cristo Os padres E bispos E cardeais Levarão A mitra A estola A casula Como lembrança Do nosso Congresso Eucarístico Nacional E os senhores Bispos Receberão Além disso A cruz Que lhes mostrei Agora mesmo Para recordar O seu ministério Aquilo que o Papa Disse Não se esqueçam Da Amazônia Comprometam-se Com ela E nós queremos Como grande fruto Do Congresso Eucarístico Que a nossa Amazônia Cresça nessa dimensão De missão De serviço Às outras pessoas De vocações Para o anúncio Do Evangelho Caríssimo irmão Caríssimo irmão Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com meu povo Meu querido irmão Querida irmã Amanhã É dia dos pais Nós queremos Agradecer Primeiro a Deus Que é nosso pai Queremos olhar Para o alto E pedir A todos os pais De família Que neste Segundo domingo De agosto Olhem para o alto Para contemplar Para contemplar O modelo De toda a paternidade Que é Deus Pode acontecer Que algumas pessoas Dizem assim Ah, eu não tive a experiência Da paternidade Meu pai me abandonou Não gosta de mim Então como eu vou entender Que Deus é pai O grande João Paulo II O segundo santo Santo Explicou que o modelo Da paternidade Não é o meu pai Ou o seu pai Mas é Deus O pai do céu Passa na frente De toda a experiência De toda a experiência De paternidade Aqui na terra Ele é maior E o pai Aqui na terra Haverá de Contemplar A cada momento Esta paternidade De Deus A que paz Eu me dirijo No dia de hoje A todos Quando aconteceu O sínodo A respeito Da família E do matrimônio Muitos meios De comunicação Colocaram em relevo As crises Ou as dificuldades Das famílias A eventual Ausência dos pais O fato Que chega a ser Vergonhoso Que muitas vezes Você nem pode Colocar Para fazer Um financiamento De uma casa O nome do pai Porque a mãe É mais responsável E quantas São as mulheres Hoje Que são chefes De família Que são Cabeças De lares Mas Eu pensei Justamente Em me dirigir A todos Os pais Sem exceção Quero dirigir Me também Aos pais Que experimentaram Profundamente Em sua vida Esta realidade De gerar Outra criatura Ou outras criaturas Junto com as suas esposas Mas eu quero Homenagear O ato gerador A capacidade De fazer um filho De gerar De gerar uma vida De gerar uma vida Quero dizer Algo que É bíblico O quanto é importante Que o homem E dia dos pais É para eu falar Aos homens Que o homem E filhas E filhas Eu quero hoje Homenagear Esse ato Esse gesto Independente Das circunstâncias Quem sabe Dolorosas Na vida De muitas pessoas Eu me dirijo A todos os pais Cujas famílias Deram certo Se tantos falam Das crises Eu quero reconhecer O valor Das famílias Que são íntegras Que são completas Esposa e esposa Os filhos E quero dizer Que é um número Muito significativo Porque o bem Não faz barulho A maldade Todo mundo Fica sabendo O que digo agora Eu já Me expressei Anteriormente Você que tem Uma família bonita Bem resolvida Alguma vez Você foi notícia Nos grandes meios De comunicação Mas faça alguma coisa Errada para você ver Se não aparece Nas páginas policiais No dia seguinte Ou nesses programas Terríveis de televisão Que pretendem Mostrar todas As mazelas Da sociedade Mas de uma maneira Até a Prejudicar Profundamente As pessoas Então eu quero Homenagear Nos pais As famílias Que deram certo As famílias Bem consolidadas As famílias Firmes Quero dirigir-me Hoje Aos pais Que passam Por momentos Difíceis De crise Coloco-me Ao lado Dos pais De família Que experimentam Que experimentam A tristeza Do desemprego Da falta Do trabalho Homens Que trazem Em seu coração A grande responsabilidade De ser provedores Nas suas famílias Junto com as suas esposas Mas eu quero Mas eu quero ir ao encontro Dessa grande massa De pessoas Que são Desempregadas Que estão Sem trabalho E me solidarizar Com essas pessoas E pedir A quem pode Gerar Postos de trabalho Que se despertem Essas pessoas Ou instituições Para que nós Melhoremos A situação Em nossa sociedade Quero dirigir-me Hoje Porque dentro De poucos dias Dom Irineu E eu Começaremos A visitar As prisões Dirigir-me Às pessoas Que estão Presas Aos pais De família Que estão Presos Aqueles que estão Aí nos leitos Dos hospitais Aqueles muitos Que estão Enfermos Em suas casas Aqueles que estão Sem rumo Que não sabem O que fazer Da própria vida Nós recebemos Na fazenda Da esperança Pessoas que são Além dos jovens Pessoas que são Já pais Já geraram vidas Ou formando família Ou de outra forma E eu quero Dizer que Tantas dessas pessoas Que passam Por situações Tão difíceis Tão complicadas Entram Dentro do coração Da igreja E na oração Da nossa igreja De Belém É assim Que na véspera Do 17º Congresso Eucarístico Nacional Eu quero saudar Todos os pais De família Enviar-lhes o meu abraço A minha bênção Desejando que Vivam este domingo De amanhã Aí no calor Do seu lar Junto com a sua esposa E com seus filhos E desça sobre todos A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo E permaneça para sempre Amém A bênção de Deus Obrigado.